Salve, salve, galerinha! Estamos de volta com mais um vídeo no canal. Eu sou o Pardo Bastos, hoje vou trazer esse desenho pra vocês, ó. O desenho de uma bonequinha ouvindo música, uma bonequinha Tumblr. Vamos lá pro passo a passo, valeu, galera? O material aí que eu vou usar nesse vídeo, ó. Um lápis, uma borracha, um apontador e essa caneta aí pra contornar. Vou deixar tudo aí na descrição, valeu? Estou usando uma folha A4, bem no centro dela aqui, ó, no meio, né? A gente vai começar aqui fazendo o rostinho dela, ó. Eu fiz esse, uma meia lua, né? Uma meia bola aí, ó. Mas se você quiser pode fazer uma bola inteira. Eu não fiz, eu vou começar aqui, ó, o cabelinho dela. Vou puxar aqui que eu vou fazer ele de lado, ó. Puxei aqui e aqui eu vou emendar essa pontinha aqui, ó. Por isso que eu falei que pode até fazer um círculo, ó. Porque aqui, ó, aqui não é a parte de cima do cabelo não. Isso aqui vai ser o arco, aquele arco do fone de ouvido, né? Ó, vou fazer ele aqui. Depois por cima aqui eu vou fazer o cabelo. Mas antes eu vou fazer aqui, ó. Deixa eu só acertar aqui. Beleza. Agora aqui, galera, embaixo, vou fazer o pescocinho, né? Porque eu já quero subir ali o braço dela. Porque ela vai estar segurando o fone. Então eu vou puxar aqui, ó, a parte do braço dela, né? Aqui também. E depois eu vou subir ali que ela vai estar segurando ali o fone de ouvido. Aqui eu vou fazer o cotovelo dela e a parte de baixo aqui do braço. Já desci ali na cintura, valeu? Ó. Mesma coisa que eu estou fazendo de um lado, eu estou fazendo do outro. Não está ficando exatamente igual, né? Mas é assim mesmo. A gente vai tentando fazer bem parecido. Vamos fazer o fone aqui, ó. Ali na retinha, ali na pontinha, ali onde eu fiz o cabelo, ó. E aqui na mesma reta. Ó, vou puxar. E aqui mais ou menos na mesma reta. Esse aqui eu acho que ficou maior, né? Olha lá, ele ficou maior do que o outro. Vou apagar aqui. E a gente vai acertar, ó. Um pouquinho para cima. Acerta ali. Olha que legal. Está tomando forma, né? Aqui, galera, que eu vou fazer o cabelo dela, ó. Por cima ali do fone. E por cima do arco, ó. A gente faz outro arco ali por cima, né? Aquela ali. Aquela ali. Só apagando aqui aquela linha que eu fiz. Ali em cima. É o cabelo. Então a gente vai fazer aqui, ó. Com o coque. Ela está de coque, né? Ó, a parte de cima do cabelo ali. Olha lá que legal. O cabelo dela está amarrado ali para cima. Valeu? Aí vocês podem fazer, né? Do jeito que vocês acharem melhor. Eu achei legal. Eu vi um desenho parecido, né? Eu peguei aqui na internet. Achei um desenho parecido. Minhas filhas gostaram muito. A Vitória já até... Eu já até fiz um desenho. Eu fiz um rascunho antes. E ela já até coloriu. Coloriu com lápis aquarelado. Ficou muito legal. Depois eu vou mostrar para vocês no canal aí o desenho que ela pintou. Elas gostam muito. Minhas filhas gostam muito de colorir os desenhos que eu faço, né? Então vamos lá. Essa mão aqui, galera. Ó, o bracinho aqui, ó. Levando até aqui o fone. E aqui eu vou fazer a mão, ó. Os dedinhos. Vou fazer só três dedinhos aqui. Ó. Os outros dois dedos estão escondidos, né? Ó lá. Beleza? Aqui eu vou fazer a mesma coisa. Esse bracinho aqui ficou mais fininho, né? Depois eu vou acertar com a caneta. Aqui eu vou fazer a mesma coisa, galera. Que eu fiz do outro lado, ó. A mãozinha e o dedinho, ó. Puxar aqui. Vou puxar outro aqui. E já vou puxar para cá. E fechar aqui no cotovelo. Ó lá. Que legal. Olha que maneiro está ficando. Beleza? Acertar aqui, né? É isso aí. Lembrando, galera. Que agora, a partir dessa semana, né? Todo sábado vai ter esse desenho Tumblr. Valeu? Aqui, galera, ó. Vou fazer... As pernas dela vão estar cruzadas, ó. Vou fazer a primeira aqui. Descendo aqui na canela, ó. A canelinha dela mais fina. E aqui vou fazer um tênis. Pézinho dela. Vou fazer um tênis, ó. Bem fácil. Não é difícil. A lingueta do tênis ali. Aqui, ó. Ó, aqueles buraquinhos ali para passar o cadarço, né? Ó. E aqui uma linhazinha. E o biquinho dele aqui, ó. Olha lá que legal. É tipo um all-star, né? As menininhas gostam muito, né? Depois eu vou pintar ele de pretinho. Vai ficar bem legal. Você pode pintar aí do jeito que você achar legal, né? A galera aí fez os outros desenhos Tumblr. Que eu fiz antes no canal. As outras bonequinhas, né? Mandaram muito lá para o meu Instagram. Mandaram para o e-mail para aparecer no vídeo dos inscritos. Mandaram lá para a nossa página no Facebook, né? A gente tem a página aí do Artesia Brasil. É isso aí. Você que ainda não conhece nossas redes sociais, né? Só entrar aqui embaixo desse vídeo aí, ó. Na descrição. Vocês vão encontrar aí os endereços aí. Meu Instagram. A página, né? O e-mail para poder enviar o desenho. Tá bom? É isso aí. Vamos para o desenho ali. Eu fiz a outra parte aqui, ó. Do tênis. Né? Aqui é só a pontinha do tênis. A perna dela está tapando, ó. Olha que legal. Eu ia fazer ela de calça, né? Como se ela estivesse de calça. Ou uma leg, né? Alguma coisa assim. Aí depois eu vi o desenho que a Vitória pintou. Ela pintou as perninhas dela normal, né? Como se ela estivesse só de short. Aí eu resolvi fazer igualzinho dela. Depois eu vou colorir igualzinho dela. Valeu? Aqui, galera, ó. O celular. Vou fazer um celular aqui no chão, ó. Depois eu vou acertar ele. Com a tela dele bem grande, né? Ó. O botãozinho aqui, né? Ó. A câmera ali. E aqui vai sair, ó. Um fio. Bem simples, ó. Nada difícil, não. O fio vai passando ali meio enrolado, né? Aqui eu vou fazer aquela divisão aqui. Onde vai um para um lado e outro para o outro, ó. Aí vem para aqui. E o outro para aqui, ó. Aí vem e liga aqui. Olha que legal. Muito legal, né? Já estamos quase finalizando o nosso desenho, hein? Né? A parte do risco. A parte do grafite. Aqui eu vou fazer uma gola. Uma gola bem aberta, ó. Da blusa dela. E a manga da blusa também vai vir até aqui só. Esse bracinho aqui ficou um pouco mais fino, né? Eu falei com vocês que depois eu ia acertar. Acertar ele de uma vez. Ó. Só dar uma engrossadinha ali mais uma. Ainda continuou mais fino, mas vai ficar assim mesmo. Depois a gente tenta acertar na caneta, né? É isso aí, ó. Olha que legal. Só acabando de arrematar, né? Falta o rostinho dela e a estampa na blusa. Vamos fazer o rostinho primeiro. Bem simples, ó. O olhinho. O olhinho dela fechado. É uma voltinha tipo um Uzinho, né? Metade de um U, né? Ó. E a boquinha dela também, ó. Ela feliz, ó. Ela está ouvindo um som ali que ela está adorando, né? Aqui a bochechinha eu vou fazer bem de levinho. Porque geralmente eu não contorno. Os pelinhos aqui, ó. Os cabelinhos do cílio dela, né? Olha lá. Fiz só três. Beleza? A sombra seria ele aqui. E a outra seria aqui. Mas como está o cabelo, né? Já até apaguei. Vou deixar só aquela ali mesmo, valeu? Agora, galera. Vamos fazer uma estampa na blusa dela. Eu vou fazer... Como ela está ouvindo a música, ela é... É... Descolada, né? A bonequinha descolada. Eu vou fazer aquele símbolo. Não sei se a galera conhece aquele símbolo aí da Hang Lose. Depois eu vou ensinar esse símbolo aí no canal. Estou fazendo mais ou menos. Não é igualzinho, não. Só para enfeitar a blusa dela ali. Olha lá que legal. É aquela mãozinha, né? Hang Lose. Não sei se a galera aí conhece. Beleza. Olha que maneiro. Está pronto o desenho, né? Olha que show. A galera aí na estampa pode fazer um coração. Pode fazer um diamante. Aqui, galera. Essas linhas, né? Nós vamos fazer como se estivesse saindo um som. Agora a gente coloca as notas musicais, ó. Algumas, né? Salteada. Olha só. Olha que maneiro. A gente coloca, né? Para dar um movimento. Até aparece aí. Vai aparecer mesmo que ela está ouvindo o som. Olha que legal. Está saindo um som maneiro ali de dentro, ó. Olha que legal. O volume está bem alto, né? Está até saindo. É isso aí. Olha que maneiro. É isso aí, ó. Terminamos o desenho, né? O desenho está pronto. Agora nós vamos contornar nosso desenho, ó. Com a canetinha ponta 06. Eu vou deixar aí o material, como eu falei antes, né? Está todo aí na descrição. Valeu, galera? Ó, a canetinha ponta 06. A gente vai contornar o desenho, ó. Eu faço algumas linhas grossas, né? Algumas linhas finas. Galera que acompanha nosso canal, né? Já sabe, são mais de 270 vídeos já eu falando quase a mesma coisa, né? Ó, algumas linhas... Geralmente, as linhas de fora. Essas linhas aqui, ó. De fora do contorno. Eu faço ela mais grossa um pouco, ó. Eu tento sempre tapar ali o lápis, ó. A linha do lápis. As partes de dentro. As linhas de dentro. Geralmente, eu faço mais finas. Olha que legal, ó. Aqui, como é contorno, né? As partes principais um pouquinho mais grossa. Por dentro ali, ó. A gente faz só uma vez só. Olha lá que legal. Aqui, eu vou fazer o chãozinho aqui. Vou fazer o celular. Olha como está ficando legal o nosso desenho. Agora, falta aqui, ó. As partes das notas musicais, né? Ó, falta o bracinho dela ali. Vamos terminar. É isso aí, galera. Agora, ó. Onde ficou alguma marca de lápis, né? O grafite. Eu venho com a borracha, tá? Aqui eu dei uma acelerada, mas eu faço com calma, valeu? Agora, vamos colorir o desenho, ó. Como eu falei com vocês, eu ia fazer ela de calça, mas eu resolvi fazer só de short. Como se ela estivesse usando o shortinho jeans. Olha lá. Pintei com azul. Agora, com esse verde água. Note, galera, que eu aperto só nas laterais, tá? No meio eu vou deixando mais de leve, ó. Essa blusa, eu vou fazer uma blusa bem colorida, bem descolada, né? Ó, vou fazer ela bem colorida. Vou fazer um... Vou jogar um vermelho agora, um laranja, né? Vou fazer um degradê aqui. Agora, vou jogar o amarelo. Primeiro, vou pintar agora aqui. Vou jogar o amarelo agora aqui, ó. Vou deixar uma parte ali branquinha ali entre a estampa e o desenho. Aqui, galera, eu vou usar dois tons de rosa. Um mais escuro, um quase violeta e depois um rosa claro. Olha que legal. Aqui, mesma coisa, ó. Pra dar um efeito de sombra, né? Sombra e luz. O celular também, pintei com rosa. O tênis dela, eu vou pintar de preto, mas eu pintei um pouco fraco. Pra aparecer as linhas lá do desenho. A tela do celular aqui, ó. Dei uma escurecida. Passei um preto, depois joguei um prata. O cabelo dela, eu vou fazer de marronzinho. Ó, vou usar o marrom. Depois, eu vou usar um ocre, né? Aquele amarelo ocre. Mais conhecido como cor de burro quando foge. É isso aí. Mas é ocre. Agora, aqui, ó. Vou jogar o ocre. Pra dar uma amarelada no cabelo, né? Olha lá, ó. O ocre é uma cor kaki também. Aqui, galera, ó. O tom de pele dela, eu vou usar esse beige. É um beige quase rosado, né? Também só vou pintar ali em volta. A bochechinha dela, eu pintei de rosa. A cor da pele, geralmente, eu aperto só nas laterais. E o meio, eu deixo bem clarinho. Ó, aqui, ó. Aperto mais nas laterais. No meio, eu deixo bem clarinho. A parte de baixo ali, eu apertei mais um pouquinho. Que é a sombra, né? É isso aí. Ó, estamos quase terminando, né? Olha como tá ficando legal o nosso desenho. Aqui, você pode fazer uma graminha, né? Jogar um verde, um marrom. Mas eu resolvi jogar um cinza. Aqui, galera, essas canetinhas, agora eu vou arrematar. Vou fazer o fundo. Pra não ficar um fundo muito vazio. Olha o que eu estou fazendo. Uns espirais, ó. Uns espirais, ó. São cores fluorescentes. Canetinha da Estabilo, né? Ponta fina. E eu vou... Eu vou intercalando as cores, ó. Faço vários círculos de um lado, vários círculos do outro, ó. Com as cores. Olha como vai ficando legal. Vou aproximar melhor aqui pra vocês verem, né? Ó. Olha que maneiro. Joguei o verde, o rosa, o laranja. O amarelo. Olha que legal. Já estamos terminando o nosso desenho, ó. Só vou jogar aqui próximo a ela mesmo. Olha que maneiro. Olha que efeito legal, né? Você pode fazer com a sua canetinha, com lápis de coco. Vai ficar legal também, valeu? Faz, galera. E manda pra eu ver lá, valeu? É isso aí, galera. Agora vou assinar meu desenho, né? Meu nome é Pado Bastos. E é isso aí, galera. Olha como o nosso desenho ficou maneiro. Espero que gostem, né? Dê aquele like maneiro pra ajudar o nosso canal. Você que não é inscrito, não deixe de se inscrever. Curte, compartilha. Compartilhe nas redes sociais com seus amigos. Mostre pro pessoal do colégio, né? Valeu, galera. Grande abraço. Grande salve. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.